Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico de todo mundo, 3 horas da tarde e não tava lá. Ah é, mas aí bro, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí bandido mal, como é que é meu parceiro? E aí, Abraão? Firmou, tuto? Firmou total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa, aí. Fiquei sabendo do seu pai aí, lamentável, hein, tuto. Meu sentimento mesmo, hein, mano. Vai vendo, meu pai morreu, nem deixaram ele me tirando no meu coroa, irmão. Você é louco, você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Fiquei numa oleorosa, irmão. Aí foram te avisar. Eles vieram me avisar, mas tá firmão, calma, tô firmão. Logo mais tô indo a quebrada com vocês aí. É quente, na rua também não tá fácil não, moro, tuto. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado? Sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, tá ligado? Lá da lado nós até o fim, moro, irmão. Tô ligado. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão. Nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Fim, irmão, cedo e quente, admiro os crente. Dá licença aqui, mó função, mó tabela. Rô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletom. Porque os bico que me vê, com os truta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mó goela. Rô, bico e bandidão, vou em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha, plim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, um bisgueiro e um estopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, tipo cê te saia. Galarico nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá? De vacino desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance. Dei pra abrir a boca, ia nessa sem saber. Vida louca. Mas na rua não é não, até é check. Tem quem passa um pano, impostor, pede breque. Passa pro malandro, inveja existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes. Se marca até três. Na quarta, checkmate. Que nem no chatreis. Eu sou guerreiro no rap. Sempre alta vontade. O puro, Deus por nós. Tô aqui de passagem. Vida louca. Eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade. A causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas leal e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis. Onde preciso for, no paraíso ou no dia do juízo. Pastor, e liga eu e os irmão. É o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, brau, espião, irmão. Tô com os mano aí. Eu tô indo ali na zona leste ali. Tipo umas 11 horas já tô voltando já, mano. E aí, brau, e brau, e brau. Você põe a contagem, morô, mano. Aí, eu vou desligar. Mas mano só pros mano aí da quebrada aí, morô. Puxinho, morô, mano. Pro batatão, pro pacheco, pro porquinho. Puxando de poder, morô, meu. Aí, no dia do jogo, morô. Os mano da exaltação vai vir. Manda só a poupinha lá, morô, bro. Fica com Deus aí, irmão. O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molipés ou uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta E que lina da dor, morada predileta Na calada ela vem refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me julguei forte E eu que me senti Serinho fraco quando outras delas vir Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável O vento não Ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vem, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora Tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Eita mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa a perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia Pobres o outro dia Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem Nego, é desse jeito Tudo um mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tonto e com olheira Na mente Sensação de mago e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, doidão Mil fita acontecendo Esse aí Coração Meio de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Na esquerona não põe Fita de um milgão Onde eu tava a mídia De cb no pião Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cibã se liga Ele vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser ré Preste atenção Vai vendo Parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá Pá, tá ficando os prédios Um que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo um patrinho Só novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Encha pro coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois Tru e uma mina Num tempo A prata show E o mato Vino guina O bico se atacou Falou o mapa do C Tipo o que? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me encantar na quebrada Vão ver se é isso O mundo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Que tá arcada O seu corre Tudo pelas verdes Os mar Todos morrem Eu mesmo Seu catáboa Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado Depressa Eu vou comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor No porfugo Mas pra ele Só a zona sul Que é a pá Diz que ele tira Nois Mas sacara é comprar O que ele quiser Nois quer Vem o que tem Porque eu não pago Pau pra ninguém E eu só registrei Né? Não era de lá Os mano tudo Só viu Ninguém falou um A Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ganhar atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro triste Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paula acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprio preto Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe não fala assim com o nem dobro Meu amor pela senhora Já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem Não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então sem terror Inimigo invisível Judas incolô Perseguido Eu já nasci Demorou Apenas por Trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde dá ré Quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no Rússis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo íntimo Lembranças más Vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Che Guevara Tchupac Bob Marley E o evangélico Martin Luther King Lembrei de o truta Sabe eu falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas 12 Um fraquejou Periferia Corpos vazios e sem ética Lotam os pagode rumo a cadeira elétrica Eu sei, você sabe o que é frustração São máquina de fazer vilão Eu penso mil fita Vou me enlouquecer E um piolho diz assim quando me vê Famoso pra carai durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Pura e dano Boi Bom Elas pra chupar E mandando Andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu truta Tem pra ninguém Zé Povinho é o cão Tem esses defeitos Quem cê tem no não Cresce os ódio de qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente mente vai De ponto 40 Só querer tá no tente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 Sné Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo Mas o sistema limita nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha Sonhar ou sobreviver Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas, o crime Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe, 14 anos de reclusão Barata é louco É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as criança, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano desempregado, viciado se afunda Falo do enfermo, falo do são Falo da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, treta e falso união A ambição como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébio louco, mas hoje ando sóbio Guardo o rebolvo enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é um problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abocio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém fazer o que se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá, estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar, fio persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap, corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno, as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam, embaralham As cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia a minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? E presa à toa, sonhando com uma fita boa A vida voa e o futuro pega Quem se firmou, falou que não ganhou O jogo entrega mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Se esquivando entre noite de medo e horrores Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição, munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo, investir e abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos É o seguinte aí, geralmente quando os problemas aparecem A gente tá desprevenido, não é não? Errado É você que perdeu o controle da situação, seu irmão Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente Você se acha Você se acha sempre incapaz de resolver Você se acovarda, moro? O pensamento é força criadora, meu O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida Porque o futuro Será a consequência do presente Parasita hoje Um coitado amanhã Corrida hoje Vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão Acreditar e sonhar E sonhar E sonhar E sonhar Zona Leste Zona Leste Amo vocês O porquê Que essa porra é um campo Obrigado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí Minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui Eu não consigo sair E é muito fácil fugir Mas eu não vou Não vou trair quem eu fui Quem eu sou Posso de onde eu tô E de onde eu vi Ensinamento da favela Foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar Cada lugar uma lei Cada lei uma razão Eu sempre respeitei Qualquer jurisdição Qualquer aria Já quis só ter doado Pra já um missionário Puxar Pedeira e tal João Misa Eu tento adivinhar O que você mais precisa Levanta a sua coma Ou comprar uns panos Um advogado Pra tirar seu mano Do dia da visita Você diz Que eu vou mandar cigarro Pros malucos lá no X Como eu tava dizendo Sangue mão Isso não é sermão Ouve aí Queiro não Eu sei como é que é Foda parceiro É A maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa Nada de carro Sem emprego Não tem hip hop Não tem rolê Sem dinheiro Sendo assim Sem chance Sem mulher Você sabe muito bem O que ela quer Me corte uma de caráter Se você puder Mas tem É embaçado Não é Ninguém é mais que ninguém Absolutamente Aqui quem fala É mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar Cabelo black E tênis alto Na roda da função Com uma zoeira Tomando vinho seco Em volta da fogueira A noite inteira Só contando história Sobre o crime Sobre as pretas na escola Não lutava a minha ainda Levava nada sério Admirava os ladrão E os malandro Mais velho Mais solida Olha ao seu redor E me diga O que melhorou Da função Quem sobrou Sei lá Muito velório Rolou de lá pra cá De lá pra cá Qual a próxima mãe Que vai chorar Demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade É de ter Agradeço a Deus Falei no meio do caminho E eu dei pra trás Nos outros, mano Todos foram longe demais Cemitério São Luís Aqui Já Mais que merda Meu oitão tá até a porra Que vida louca Por que tem que ser assim? Hoje eu sonhei Que o fulano Aproximou de mim Agora eu quero ver o ladrão Pá, 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 pá Sai, só é só Eu deixo a guerra Sente o sentido É um dó Eu tô esperto Morrer é um fator Mas o fome Vou Tem no bolso Na agulha E mais cinco No tampouco Então vai Então Joga o jogo Vamos lá Vai Caiu a oito Eu mato a paz Eu não preciso de muito Pra sentir-me capaz De encontrar A fábula magica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pedra Mas eu vou atrás A fábula magica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pedra Mas eu vou atrás Caralho Que calor Que horas são agora Dá pra ouvir a pipetada Gritando lá fora Hoje Acordei cedo pra ver Sentir a brisa da manhã E o sol nasceu É época de pipa O céu tá cheio 15 anos atrás Eu tava ali no meio TV de condeira pequeno Eu e os cara Faz tempo aí pra rua cara E o tempo não para Hoje tá da hora O esquema pra sair Mas Mano não demora Mano chega aí Eu vi um monte Os tiros eu vi um monte Então diz que tem Uma pés de sangue no cantão Mas se bruto ou da mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue Aí mudar de assunto Traz a feita pra ouvir Porque eu tô sem Principalmente aquela lá do Jorge Bem Uma pá de mano O peso chora a solidão Uma pá de mano Solto sem disposição E vem orando por aí Rádio Tênis Calça Acende no cachimbo Virou fumaça Não é por nada não Mas aí Nem me liga A minha liberdade Eu curto bem melhor Não tô nem aí Pra ouvir os outros falam É Quatro, cinco, seis Preto no Opala Pode vir Gampé Pagapá Tô na minha namorada Na maior Sem goró Sem paca Sem pó Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Eu não sou pedeiro Eu não fumo pedra Não O rolê com os aliados Já me faz feliz Respeito do outro É a chave É o que eu sempre quis Procure a sua Minha eu vou atrás Vamos juntos Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não pode tomar tempo Mas eu vou atrás Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não pode tomar tempo Mas eu vou atrás Quatro tiros, dou o pescoço pra cima Nunca que pariu A chance é mínima Aqui fora, revolta e do ladrinho Estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente O meu subconsciente Aí, mano, bravo, vacilão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Eu me senti útil, eu me senti pequeno Mas o curso é um ficativo, vai ver Puta, desespero, não dá pra acreditar Não, que pesadelo, eu quero acordar Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum O Teneira só faz um rapaz comum Dali há poucos minutos Mais uma Dona Maria de Loto Na parede o sinal da cruz Eu não sei o que não parece o que está Jesus Faz um aviso emissário, agora sim Já inclui o Cabo Redondo e seu itinerário Eu tô confuso, preciso pensar Me dá o tempo pra eu raciocinar Eu já não sei distribuir quem tá errado, sei lá Minha ideologia enflaqueceu Preto, banco, polícia, ladrão ou eu? Quem é mais filhada? Eu nem sei Mas o tempo deu decepção nessas horas A depressão quer me pegar, vou sair embora Dois de novembro eram afinados Eu parei em frente, eu sou Luiz do outro lado Durante uma meia hora olhei um por um E o que todas as senhoras tinham me convor A roupa humilde, a pele escura O rosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura O dia se é nossa mãe que loucura Cada lugar uma lei, eu tô ligado Mas no extremo sul da zona sul tá tudo errado Se aqui vale muito bom na sua vida Nossa lei é falha, violenta e suicida E quem diz que não se revela Paragrafo primeiro na lei da favela Legal, assustador, é quando se descobre Que tudo deu e nada E que só morre o pobre A gente vive se matando, irmão Não me olha assim, eu sou igual a você Disse o seu gatilho, disse o seu gatilho E que nutre da humildade Meu rap é o fim Zona Leste, só deixa o coração cantar Vou dizer Procure a sua paz A sua paz Procure a sua paz Procure a sua paz Procure a sua paz A sua paz A sua paz Zona Leste Pra geração do século XXI Que que você vai fazer pra mudar Cruzar os braços e reclamar Que você vai ser a revolução em pessoa Acredito em você, rapaz Procure a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Fórmula mágica da paz Terça-feira Deixa eu fumar Passa bola, Romário Meio confiado, né? Eu percebi Pensei Ó só Quero a truta seu Homem E diz que tinha canal E vende isso e aquilo Quem é? Quem tem M pra vender? Quero um quilo Um quilo de queijo Cê conhece quem? Sei lá, sei não Rene Eu sou novo também Irmão Quando ele falou Um quilo é o deixo é o milho A micha caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem Não vai daqui ali Mó chavão Nesses trajes De óculos escuros Bermuda e chinelo O negão era a polícia Irmão Mó castelo Hoje eu sou ladrão Ativo 5x7 As cachorras me amam Os negócios derretem Hoje eu sou ladrão Ativo 5x7 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Ativo 5x7 As cachorras me amam Os prebóis se derretem Hoje eu sou ladrão Ativo 5x7 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Negou São Paulo é selva E eu conheço a fauna Muita calma ladrão Muita calma Eu vejo os ganso Descer e as cachorras Subir os dois Pei Dá pra ver Quem guia o GTI Mas também né Jão sem fingir Sem dar pano É boca de favela Vão me convenham Tiazinha Que a bai é trinta anos E anda a pé As vezes que aguenta de revolta né Que né Nada disso não Cê tá nessa Revolta com o governo Não comigo as conversas Traidor Cobra cega Pensou se a moda pega Negou Eles te entrega Pudepaque Aí sujou De bolinho comprou Pode até ser que tem Sei lá Qualquer lugar Vários tem celular Não dá pra acreditar Que aconteça Na hora do choque Que um de nós Troque uma cabeça Por incrível que pareça Pode ser Oh meu No dia de amanhã Quem sabe é Deus Eu não sei Não vi Não sou Morro cadeado Firmão deixa eu ir Quem não é visto Não é lembrado Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorras Me amam Os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorras Me amam Os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Família em primeiro lugar É o que há Juro pra senhora mãe Que eu vou parar Meu amor É só ser o brilhante num cofre Enquanto eu viver Senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito Se é É agora É calça de veludo Ou é bunda de fora Me perdoe Me perdoe Mãe Se eu não tenho mais Vou olhar que um dia foi Te agradar com cartaz Escrito assim 12 de maio e marrom Coração azul e branco Em papel crepom Seu mundo era bom Pena que hoje em dia É só encontro No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar Que não foi em vão Mas com o priod de bacana Não dá mais não Xiiiijão Falando sozinho Essa era da boa hein Põe dessa pra mim O barato tá doido Os mano te ligou ali Mas tem que ser já Sem pensar Cê quer ir a bonté Daqui a pouco 8 horas e pouco Tá tudo no papel Dá pra arrumar uns trocos O time tava montado Mas tem O que não pode Os mano É do outro lado Mas é É pela ódio Vamos dar mó mamão Só catar demorou Ó só Te pus na fita Que esse é merecedor Não vou te pôr Em fita podre aliado A cena é essa ó Fica ligado Uma mão branca Uma saara Pega contra mão Vira esquerda E não para Cara é direto e reto Na mesma Até a praça Que tá tudo em obra E os carros não passa Do outro lado Viu mais em pó É nóis O neguinho Demorou Demorou carai Vem que eu falei Todos Eu te falei Me agar Minha parte Vai fácil Vai fácil Vai fácil Essa é a lei da natureza Não pode se desesperar E aí molecadinha Tô de olho em vocês hein Não vai pra grupo não A cena é triste Vamos estudar Respeitar o pai e a mãe E viver Viver Essa é a cena Muito amor São Mateus na área Sem palavra Cidade Tiradentes na área É isso mesmo rapaz E tem mais hein Viva 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 Carrego pra não ser mais um preto fundido O trama da cadeia e favela Tumulo, sangue, sirene, enxodos e vela Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meia-sorras e corbadia Periferias, vielas, cutiço Você tá me tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, então veja você quem mata Recebe o mérito, acorda que pratico mal Ver o copo e preso ou morto já é cultural Histórias, registros, escritos, não é como nem fábula Lembra o mito, não, foi sempre dito que em preto não tem peixe Então, faz o castelo então, foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei, morto a porta Quem teve lado, a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego trava de estilo, prazer se for, tem que ser, se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigiu os ricos, mas ama os que vem do gueto É o visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória roda Nessa história vejo dólar em várias idades Falo pro mano pra que não morra e também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada vem embaixo, cheia de mordeiro Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra Rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vem um pretinho, seu caderno era um fuzil É rapaz, devo drama, devo drama Ó só o conteúdo do drama reunido na zona leste Nessa tarde de noite de domingo, é só Essa é pra você, porque Essa é pra você, essa é pra você, porque Essa é pra você, descendente de escravo Que não tem direito a indenização Olha só, ali no filme, uma negra, uma criança nos braços Solitária na floresta de completo, irá zuvejar Olha outra vez o rosto da multidão A multidão é um moço cheio, rosto e coração Em São Paulo, terra de ar, olha céu A garoa, a raga cá, nem a torre de papel Família brasileira, dois contra o mundo Mais solteira de um Com o bicho, vagabundo, nunca maria só o gravão Pra cena vai o bastardo, faz o filho quadro sem pato Ei, senhor DJ, eu sei porque você é sozinho Cê não aguenta sozinho, cê não aguenta presente Se queira, e a sua tela ouviu Mas também tem discredito, o tênis da que fuzil Admito, essa os carros é bonito, se eu não sei fazer Internet, vídeo cassete, os carros louco atrasado Eu tô com o cinto, eu acho só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me caixa Eu sou problema de montão de carnaval A carnaval é ouvido, a sua pessoa olhou Vou de barco, seu quintal Problema com escala, eu tenho mil E fica, é inacreditável, mas seu filho nos imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Riga e fala, gira, gira não, que alerto Esse não é mais seu rock, subiu E tem pé no seu rádio também, cê nem viu Nós é isso, era aquilo, então cê tu dizia Seu filho quer ser feito, ironia Qual o gostei do tio pra cair, que tal que cê diz Você sente o negro dentro da voz, eu tô sem feliz É bacana que eu te mestre, tomou assim O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim Eu recebi seu dica, quer dizer o que te diz Bota céu aberto e parei de madeira e te de vergonha Eu não corri, eu tô vivão, mesmo aqui você Não, cê não passa, qual do mar, vermelho a mim Eu sou o mano, homem dor, eu tô grito pra roubar Opa, aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia, amado, esse estado de pele igual Eu sou o funk, vídeo onde vem os diamantes Da lama, valeu pra Nego Drama Nego Drama Nego Drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego Drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego Drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe meio ofuscada Sente o drama, o preço a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego Drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão, dos meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? É um elogio Pra quem vive na guerra, rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí, sou mais um Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real Vou contar a mim Daria um filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Luz, câmera e ação, gravana, cena vai O bastardo, mais um filho pardo, sem pai Rei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é Sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé Cê disse que era bom E as favelas ouviu O whisky, Red Bull, tenis, narco e fuzil Admito, seus carros é bonito E eu não sei fazer Internet, videocassete Uns carro louco, atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo Sou problema de montão, de carnaval a carnaval Eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com uma escola, eu tenho mil Mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não, dialeto Esse não é mais seu, hop Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, o quê? Cê não dizia Seu filho quer ser preto Quironia Cola o post do Tupac E aí que tal o que cê diz? Sente o negro drama Vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim? Eu recebi seu tique Quer dizer que te desgota Céu aberto e parei de madeirite De vergonha eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não, cê não passa Quando o mar vermelho é minha Eu sou o mano Homem duro do gueto Brau Oba Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda Eu sou funk Vi de onde vem os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama Drama Aí, na época dos Barracos de Paula Na Pedreira Onde cês tava? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí, o rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a RJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Anos 90 Século 21 É desse jeito Aí, você sai do guento Mas o guento nunca sai de você Moro irmão? Cê tá dirigindo carro O mundo todo tá de olho em você Moro? Sabe por que? Pela sua origem Moro irmão? É desse jeito que você vive É um negro drama Eu não li, eu não assisti Eu vivo um negro drama Eu sou negro drama Eu sou fruto do negro drama Aí, dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Erecer Um agabou do lado HUM Se inscreva no canal Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passados alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como? Ou melhora, ou se é o melhor Ou é o pior de uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase que o sofrimento alimenta mais da sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar sem perder Falando amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as criança que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto moro Desempregado, viciado, se afunda Falou do inferno, irmão Falou do são Então, malu da rua Que pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes é sentença Fiz a peça, treta e falsa união A ambição é como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol, não tem certo das trevas perdida E eu fui hoje a ébrio, louco Mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebome, quando for Cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falou do cérebro e do coração Me chegou e me preconceito de mão pra irmão A vida não é problema É batalha e desafio Cada obstáculo é uma lição Eu abro o seu É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos de... Várias famílias, vários barracos Uma vena grávida e o mano tá lá, trancafiado Ele sonha na dieta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no ball Alguém sonhando com a vida e o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí senado louco Embati o barra, afariado, armado e mais um pouco E sem reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, é conversa, é chapéia Porque o sonho de farinha quebrar Tem que abrir um boteco, ser empresário mudar Estudar, nem pensar, tem que trampar Ripar, os irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico, simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre os sonhos ou a meta da sobrevivência Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vim Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam e maralham As cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é fácil, o que sobra é do oco E nem o sol que aquece, mas também apodrece Esgoto é muito louco, olhar as pessoas A atitude do mal influencia a minoria boa Morrer à toa, que mais matar à toa, que mais empresa à toa Sonhando com uma fita boa, a vida boa e o futuro pega Quem se firmou, falou que não ganhou O jogo entrega, mais uma queda De 15 milhões, na mais rica metrópole Suas áreas, contradições É incontável, inaceitável, implacável, inevitável Vira o lado miserável Se sujeitando comigo, olha os cabos Se esquivando entre noite de medo e horrores Correr à fita, treta, cena A gente reza, foge, continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro, tá sempre envolvido Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel foi morto por carinho Enfim, quero vencer, sem filantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa, bota um posto em gatilhar Eu pago tudo pra você me acreditar E você não pode parar Esperar o tempo em vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Mantenha a fé dentro do seu coração, irmão Primeiro total Desse jeito, muito amor A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega Amor, amor, amor O que eu desejo pra Zona Lama Amor, muito amor, muito amor E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor Morada predileta na caladela, vem refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada por vemes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama Por querer, sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti, sereio fraco quando outras delas vi Se o barato é louco, o processo é lento no momento Deixa eu caminhar contra o vento, que adianta o segurão e o coração ser vulnerável Ele é suave, mas é frio e implacável Morrou o planeta triste do poeta, correu no rosto o parto do profeta Verde, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu melhor pra eternidade, diz comer não chora Tá bom, falou, não vai acabar o primão, aí Jesus chorou Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando Eita, mundo bom de acabar, o que fazer? Quando a fortaleza temeu, que quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Eita, pera lá, muita calma, ladrão Cadê os filhos de bordão do capão? Nago outros, as águas, a grama da pia Nada como o dia, após o outro dia Quem sou eu, sou o lado direito, tá balado porque vem, né? É desse jeito, tumo ao sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, canto com moleira na mente Sensação de mar e roupou Uma fita gabalou, na noite anterior Alô, aí, dorme, doidão Mil fita acontecendo e sei aí, caracão É meio de vídeo, a fita é o seguinte Mescrando, não, fita de mil graus Ontem eu tava ali, decependo o pião Com o truta firmejão, cê tem que conhecer Se não cê liga nele, vai saber De repente, ele fazia até um rap no passado recente Vai ver na fita, cê não acredita Quanto tempo cê mexe, ó, é, presta atenção Vai vendo, parei pra fuma, um de remédio Com os moleque lá, bata, fica nos prédios Um bicho chegou depois, pediu pagar os dois Lá com o Patrício, ó, meu avô, os caras Fumaça vai, fumaça vem, chapou um pouco Se abriu que nem uma flor, ficou louco Tava eu, mais dois, truta e uma mina No tempo a prata, show, filmado, filmina Um bicho certo a corró, falou uma padecer Que esse brau aí é cheio de querer ser Deixa ele mostrado e cantar na quebrada Vou ver se é isso tudo quando vem as quadrada Periferia, nada, só pensa nele mesmo Mudado no dinheiro e cês aí no veneno Agora dele truta Cada um no seu corre, tudo pelas vezes Os mágutus morrem, mesmo seu catavoado mora Dessa vou me destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de bó e depois alugo Vão me chamar de senhor, não por fogo Faz pra eles só, a zona sul que é a pá Diz que ele tira a nós, nossa cara é comprar O que ele quiser, nós quer Vem que vem, é porque eu não pago pau pra ninguém E eu só registrei né, não era de lá Os mano tudo só ouviu, ninguém falou um arca Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção nas mulheres e nos homens Amo minha raça, luto pelo amor O que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço Não entende a dor e a traga é mais um palhaço Um tem decomposição, tô no tris Transforma o irmão meu num fémino e feliz E a minha mãe diz, Paula, foda, pensa no futuro Que isso é ilusão, os papo preto não tá nem aí Impressional, o tanto que eu sofri Que eu sou o que eu fui Na inveja mata o que tem muita gente ruim Romão não fala cinco nem duro Meu amor pela senhora, já não cabe Saturno Dinheiro é bom, quero-se, essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim, o homem não abunda Ei, você, seja lá quem for Faz semente eu não vi, então Sempre ferrou, inimigo invisível Judas encolou, perseguido, eu já nasci, demorou Apenas por trinta, moeda o irmão corrompeu Atire a primeira, pega quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? É, quem roubou? Humanidade é pai Até Jesus chorou Lá de paz, lá de paz, lá de paz Vermelho e azul, hotel Pisca só com o cis escuro do céu Chuva cai lá fora e ao vento me timo Sozinho eu sou a glória, o meu inimigo Me timo lembranças, mágãs, pensamentos, bom pai Me ajude, sozinho, peço rega pra caralho Gente que acredito, gosto e admiro Pica vó com o cis, isso aí, paz, levou tiro Alcox, grande, legal, barriguei Sabontagem, chupac, bomb, barriguei E o evangélico, bate no teu rim Bebê de truta, meu falacina Joga pérola aos pokémon Joga lavagem, eles preferem assim Cê quer de um sapiões? Cristo que morreu por milhões Mas só mandou por apenas doze Um fraquejou Corpos vazios e sem ética Lotam os pagode rumo a cadeira elétrica Sem você sabe o que é frustração Sou um pacto de fazer vilão Eu penso mil dita, vão me enlouquecer E o pior diz assim quando ele me vê A mãe se faz caralho, porém, cheio, puta Fazer muito um anjo, a vida é curta Só modelo por aí, dando um boi Põe elas pra chupar e manda andar depois As gás madrugada só de mil e cem Se sou eu, dita, tem pra ninguém Se é fofinha, é o qual Tem esses defeitos Se tem normal, cresce os olhos de qualquer jeito Cruzar, se arrependa Que repentemente vai Tipo tão quarenta, só querer dar no pente Se só te pensar em matar, já matou Ha! Defina ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga de um dos seus caminhos Lágrimas folha, medalha de um vencedor Chora, bora, ri depois, irmão Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Humanidade é má e até que Jesus chorou Ha! Sabotagem esteja em paz O que por mim? O que por mim? O que por mim? Lágrimas, 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 lágrimas Chega de lágrimas, chega de lágrimas, chega de vela, chega de morte É vida, periferia vai sobreviver, vocês vão sobreviver Vocês são o futuro A CIDADE NO BRASIL Fértil como terra preta é a mente do vilão Quem vem lá se expulsão, vindo de galachão O herói O sol não se lembra de onde O sol não se lembra do que o sol O sol não se lembra do que o sol O sol não se lembra do que o sol O sol não se lembra do que o sol O sol não se lembra do que o sol O sol não se lembra do que o sol O sol não se lembra do que o sol Entre lobos e reiãs passam a vong No volante do fusco, essa é a visão Coleta das verdinhas dividindo o pão Feb das ESV da gangsta Rimas e brilhantes, coisa nostra Perigo do caralho, a vida é passageira Chega de ensaios, cena verdadeira A banda é Black Hill A música traz sorte, representa a Brau, chega de um bichote Do lado dos monstrões, o William Magalhães Nessa qualidade vem alguns milhões Não sabe de onde ouvir, talvez não vai saber O Rosana tá aí, agora é pra valer Vamos caminhando, observando, tem uns planos executando Na terra da garoa tá lucrando Andando contra o vento, vou vivendo o clima tenso Eu vou ver na cintura de All Star e Lens A coisa nostra vem, só pra contar as de cem O bambu louco tá aqui, com a Black Hills, hein? Alguns pipoca vem, a arma tá sem trava Sem silêncio, a dor pra orelhada, vai pras nuvens Ei, campo de novo, pode vir, tem vitória A maioria é o povo, só quer fazer o bem Nego faz refém, os brancos que aqui tem Só pega o que tá dentro da mala, sem ferir ninguém Salve fê, vem, inspira o compo, vem Tanta realidade das ruas que te leva além É o fim que vem, tipo o Rio e o Ken Quem representou o bem, mostrou ter coragem E no princípio era trevas No início do início, um cego leva, uma leva Um passo do precipício, não de som nem de Eva Louco de solidão, no princípio era trevas Malcom foi lampião, lâmpadas para os pés Nem custou dois mil e dez Os flãs, de múmia, Abu Jamal, Osama, Saddam O Kaida, Talibã, Iraque, Vietnã Contra os boy, contra o boy, contra a Kruz Klan E o Japão, de manhã, dando pele, nos rocão Pé de boca é pé fio, os seis é meia de lã E o plant é de maçã Tá firmão, tá suave, sem fragante na nave Sou crioulo, sou chave E elas gostam assim, eu ando sozinho Sabe, tem vários por mim Enquadraram os patrichos e enxumou e azedou Abandonaram o Peugeot, pularam o muro a milhão Só se for, vai que vai, os moleques é zica, caralho Dá trabalho, né? Na selva a gente é o que é Porque não tem alarme bom Quando o bom ladrão quer Cês dão taça de veneno e quer suflé Fértil como terra preta É a mente do vilão Quem vem lá cês função, vindo de galaxão No coração da quebrada Percorrendo as artérias Vão, vão, nunca em vão Espalhando os sonhos em grão Na contenção, sem férias Em cor e em close Um alvo sem pose Magrelo já vão desde os doze Meu país demonstrou Vergonha de ter minha cor Rão, rão, sem exclusão Não é pra qualquer um mesmo não Enquanto a vanguarda negra e a vã Filosofia sã, fundão, meu divã E nerd tem a vã Premiano, toma no barulho, né? Banda Black Hill Filosofia sã, fundão, meu divã Se inscreva no canal Você não sabe de onde eu vim Não tem problema nenhum Mais tarde nós vamos no baile Vamos, vamos Desse jeito ai vocês nem entram Desse jeito ai nem cachorro vai olhar pra vocês Olha aqui Presta atenção Olha aqui Vocês veem qual vai ter desse aqui Aê, conhece o All Star né? É esse É os Allstrap Acorda dele, acorda Ô tio, dá foto? Tira uma foto de nós aqui Tem dinheiro, tem dinheiro, pode vim Vem cá, vem cá, tira a foto Tá vendo ai qual é que é? Com nós vai estar sempre com foto bonitinha Haha, fora pra vida É isso mesmo? Eu já não te disse que eu não quero você andando com esses moleques? Meu, nós estávamos lá primeiro, não foi não meu chave? Eu sei que esses moleques me roubam aquele fuma Eu já falei isso pra você Já arrumou a casa? Já rezou? Já sei Acho que você engana aqui hein Pô mãe, não estou enganando não mãe Tenho que te mostrar um tênis que eu vi ontem aqui, vim aqui na loja Dá uma olhada nesse All Star, meu Quanto quer terá, amor Ô moça, quantos estão esses tênis aqui? Amém Minha mesa total, mais um ano se passando ai Graças a Deus a gente tá com saúde ai morô? Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso sem miséra E é nóis Vamos gritar o dia de hoje Bom amanhã só pertence a Deus, a vida é louco Deixa eu falar pro cê Tudo, tudo, tudo vai, Tudo é fácil, irmão, logo mais vamo arrebentar Tá no mundão, de cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright Que tal tá bom, de lupa bochilom, bombeta branca e vinho Champanhe para o ar que abre nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra Atira o zói, tira o zói, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa, o cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que sempre quis um lugar Gramado e limpo assim, verde como o mar Cercas brancas, uma seringueira com balança Desbincando pipa, cercado de criança Rô, rô, brau, a corda é sangue bom Aqui é capão redondo, tru, não pokémon Zona Shui ao invés, é estresse concentrado Coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir Pior que eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundos, do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver Um malote com glória e a fama Embulhado em pacote Se é isso que cês querem, vem pegar Jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela Na crise vários pedra, 90 esfarela Vou jogar pra ganhar o meu money vai e vem Porém, quem tem, tem, não cresça o zóio nem ninguém O que tiver que ser, será meu Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi ou de Citroën Indo aqui, indo ali, só punk vai e vem No capão, no apurar, vou trolar Na pedreira do São Bento Na fundão, no pião, sexta-feira De tanto solar o luar representa Ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, que que tem O importante é nós aqui, junto no que vem O caminho da felicidade ainda existe É uma trilha estreita, é em meia selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora E nunca mais vê seu pivete Embora dá a casa, dá o carro Uma groca e uma fal Sobe cego de joelho, mil e cem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem Deus é o juiz, enquanto Zé Polvinha pedejava a cruz E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus Ó, aos 45 do segundo arrependido Salve e perdoado é, Dimas o bandido É louco o bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui E só quem é, só quem é, vai sentir E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé, quero ouvir Programado pra morrer, nós é Certo é, certo é, certo é, dê no que der Firmeza não é questão de luxo Não é questão de cor É questão que fartura, alegra um sofredor Não é questão de preza Negói, ideia é essa Miséria traz tristeza e vice-versa E conscientemente vem na minha mente inteira Na loja de tênis, o olhar do parceiro Feliz de poder comprar o azul, o vermelho O balcão, o espelho, o estoque, a modelo Não importa, dinheiro é puta e abre as portas Dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cú como é que faz E seu enterro foi dramático, como o blusa antigo Mas de estilo, me perdoe, de bandido Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer Viver pouco como rei, ou muito como um zé Às vezes eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato, só seu Sem luxo, descalço, nadar no riacho Sem fome, pegando as frutas no cacho Aí truto é o que eu acho Quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca Vamos, play! Vamos, play! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é e o que é clara e salgada cabe em um molho e pés ou uma tonelada tem sabor de mar pode ser discreta e quilina da dor morada predileta na calada e lá vem refém da vingança irmão do desespero rival da esperança pode ser causada por vermes imundanas e o bispinho da flor cruel que você ama Amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me julguei forte, e eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente, borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora, tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão, aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando Vê que tá mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Repa a perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia, após o outro dia Se eu ver o seu lado direito, tá balado Porque vem, nego, é desse jeito Durbo um mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou na noite anterior Alô? Aí dorme, doidão, mil fita acontecendo em C.A.I. Meio de vinte, ó, a fita é o segundinho Né esquerono, não mó, fita de milgão Ontem eu tava ali, de CB no peão Com truta firmezão, cê tem que conhecer Cipã se liga, ele vai saber, de repente Ele fazia até um rap no passado recente Vai vendo a fita, cê não acredita quanto tempo cê reja Presta atenção, vai vendo Parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá, pá, tá ficando os prédios Um que chegou depois, pediu pra dar uns dois logo Um Patrício, ó, novão e os carai Fumaça vai, fumaça vem, enxapou o coco Se abriu que nem uma flor, ficou louco Dava eu, mais dois, tru e uma mina Num tempo a prata, choco e o mato, ouvi no guina O bico se atacou, ó, falou mapa do C Tipo o quê? Esse brau aí é cheio de querer ser Deixa ele moscar, me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo quando vê as quadrada Periferia nada, só pensa nele mesmo Montado no dinheiro e cês aí no veneno E a cara dele que tá cada onze eu corre Tudo pelas verdes, os mato, os morre Eu mesmo, seu cadá, boa numa hora dessa Vou me destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de boy, depois alugo Vão me chamar de senhor novo vulgo Mas pra ele só a zona sul que é a pá Diz que ele tira nóis pra sacar e cobrar Por quem ele quiser nóis quer Vendo que tem Por quê? Eu não pago pau pra ninguém Eu só registrei né? Não era de lá Os mano tudo só viu Nenhum falou um A Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens Amo minha raça, luto pela cor O que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro três Transforma o irmão meu No verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata rum Tem muita gente ruim Ô mãe, não fala assim com nem duro Meu amor pela senhora Já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem Não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então cê enterrou Inimigo invisível Judas incolor Perseguito Eu já nasci Demorou Apenas por trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? Quem roubou? Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no cinza escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo íntimo Lembranças más Vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye J Guevara Tupac Pop Marley Rico evangélico Martin Luther King Lembrei de um truta Diz assim quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Por aí Dando boi Compõe elas pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Truta Rantei pra ninguém Zé Povinha é o cão Tem esses defeitos Quem cê tendo ou não Cresce os ódio de qualquer jeito Cruzar cê reventa De repente mente Vai de ponto quarenta Só querer tá no pente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 Conheço Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas Ele gosta de viver E viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro Um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali Sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder parceiro Não é comigo Esse cara é bandido Aham Objetivo Um bom malandro Conquistador Tem naipe de artista Pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping Artigo de grife Sempre na estica Cabelo e escovinha Montado numa 900 Azul novinha Anel de ouro Combinando com as corrente Relógio cara É claro De marca quente Anda só no sossego Sem muita pressa Relaxa a mente Se não estresse No momento que interessa Ele já tem Uma cavazada E liberdade meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejoso eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah isso não é justo ó E os irmãos? Uma fatia do bolo Se orienta doidão Conhece várias gatas Tipos diferente As preta As branca As fria As quente Loira atingida Preta sensual Índia do Amazonas Até flor oriental Tem boa fama No meio das vadia Daquelas modelo Que descansa durante o dia Tá ligado? Tem seus critérios Tem sua lei Montou naquela garupa Já foi que eu sei No hotel ou em casa Ah vamos na sua De caranga No drive-in No HO ou a luz da lua Segundo as intenções Elementares Camisinha Tô no bolso E a maldade no olhar Lógico Sabe chegar Sim Sabe sair Sabe ser notado E cogitado aonde ir Pra conseguir aquilo O que sempre quer Utiliza a mesma arma Que você Mulher Mulher e Mulher Dinheiro e Mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Mulher e Mulher Dinheiro e Mulher Seus dois Eu não vivo em todos os dois Você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Ir pra cama sozinho Não vira esquema Segunda A Patrícia Terça A Marcela Quarta A Raissa Quinta A Daniela Sexta É Elisângela Sábado A Rosângela E Domingo É Martinê 16 O nome é Ângela Tem uma agenda com dezenas de telefone Uma lista de características e os nomes Qual é a fonte parceiro? Ah isso não é segredo Colo de moto tá ligado? Tem o dinheiro As cachorra fica tudo oriçada quando eu chego Eu ponho pânico Peço champanhe no gelo Aquele balde prateado Em cima da mesa Dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando sentado Filmando Só maldade pra lá e pra cá Desfilando Elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para Taca na cara Na pretensão Cola de calça apertada Boca de sino De brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pega um skate E oferece um cigarro Oi você tem fogo? Oh mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Viviane Mas pra você só ouvir Tá aqui meu telefone 5892 Esse prefixo é lá da sul Prazer meu nome é Paulo Aí Vugo Ice Blue De que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conhece o Maracá então Ali pra cima Isso até rima coincidência Na pista vai montar na minha garupa E a cela à vista Mulher em dinheiro Dinheiro em mulher Quanto mais você tem E muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher em mulher Dinheiro em mulher Sem os dois Eu não vivo igual dos dois Você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Estilo cachorro Né machismo? Falha o que quiser O que é É Inverme é o sangue bom Tanto faz pra mulher Não importa de onde vem Nem pra quê Se o que ela quer Meme é sensação de poder Com ladrão fez rolê Se envolveu Sei lá Saiu Mais ou menos abriu Curtiu quem viu Viu Em maio Foi vista de RR a mil Na BR no frio Com boyzão da civil Viu? Uns e outros aí Bom rapaz Abre o coração E sofre demais Conversa com os pais Ali no sofá da sala Convida a razão Enquanto ela fala E fala Cai no canto da sereia Vê que ele é firmão Igual um prego na areia Prego Jogou o ego Dentro do buraco O bom vivão Jamais Mostra o ponto fraco Pergunte a sanção Quem foi da lila Torço sangue bom Matinho da vila De vários amores De todas as cores De vários tamanhos De vários sabores Quanto mais tem Mais vence Tem maravilha BMG Morango e baunilha Não é por nada hein Sem debate Sem intriga Minha casa É um chocolate Hum é que liga Mas acabou Sem tchau Nem bilhete Sequence mata Por amor Ou sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no trampo Lá na barra funga 10 graus 5 da manhã Sem problema Se ela não morasse em diadema Pontual como Big Bang Quatro anos assim Nem Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um vadio Sem vergonha Que aguenta até amanhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Hein Hein Nemem de amor eu não morro Vocês consagraram o estilo cachorro São Paulo tá desse jeito rapaz O caminho de volta é do interior Cê está ligado Tô de rolê na quebrada De parate filmada São 23 horas A noite tá iluminada Acendo um cigarro Tô inspirado Ando sozinho Não não Deus tá do lado É sábado A rua tá cheia O mapa de gente Delegacia 73 Rebelião no pente No São Luís Alguém sangrando na fila de espera Enquanto é alguma encruzilhada Se acende vela Na igreja os cantos E faz vigília Pra se salvar Ansiedade A espera de Jesus Quando voltar Em frente um bar Tá lotado Fim de carreira Vários tio embriagado Talvez seja frustrado Com a família Ou tenha espancado Até a sua própria filha Que brilha Naquela maldade Com o próprio corpo Quinze anos de idade Já fez aborto O que não falta é louco E louca Tem que sobra Periferia Legião Mãos a obra Álcool e droga Tá ali Corre junto Tua morte Após isso atrás De mais um assunto É dois minutos Pra arrumar Quem tá de luta Que nem chega a respirar Tem que pensar Mais rápido E puxar o gatilho Se não for ligeiro Parceiro Toma tiro Tá no limite Tá A flor da velha Quem é ferido Com o mesmo ferro Sempre fere A arma de fogo Impõe respeito No subfundo Da metrópole É desse jeito Não pense Não pisque Não dê um passo Quem se habilita É um abraço A paz é de chapada E fumada na seda Tranquilidade Enquanto a brasa Tá acesa A cortina de fumaça Sob o holoporte Onde a aliada maior É a sorte Em cada lote Uma viela Nas curvas da Nova Galvão Uma favela Que testemunha toda hora Algum coitado Igual aquele Que no meio Foi rasgado Metralhado Vários tiros De automática Pros covardes É a forma Que é mais prática Eliminar E deixar pra trás Uma mancha de sangue Que não apaga Nunca mais Família destroçada Pela maldade Criança sem pai Vai Ser o que mais tarde? A vida não é um conto de fada Principalmente na calada Onde a gente vê Registra várias fitas O que o ser humano é capaz Você não acredita Só quem é de lá Zona Norte no ar O que o ser humano é capaz Você não acredita Brasil louco hein Eu vejo terra Eu vejo asfalto Eu vejo guerra Morte e assalto Sangue no chão A esperança é que aguliza Reflete a vida que a novela satiriza Fica ligeiro que na esquina tá embaçado A área tá sinistra E o clima tá pesado A Zona Norte é grande e extensa Cada quebrada uma situação uma sentença Sem diferença Conheço os quatro cantos Eu vi a violência Se iguala por enquanto aqui Chacina, estupro, tráfico A noite é foda irmão só dá lunático Vida de louco, de fé nisso pouco Dinheiro vai bem Mas ainda mano é muito pouco Se tem coragem até uns doido corre atrás Se dois é bontrutão, três não quer demais Mais uma pá de prega espera acontecer Agora a mina grávida, o que se vai fazer? Vendeu barato na esquina ou vai roubar O pipete logo vai nascer Quem vai bancar? Famílias vem, famílias vão Fugindo da morte, fugindo da prisão A vida do fundão é desequilibrada Hebron, piquiri, java, serra pelada Só quem é de lá Sabe o que acontece? Tem alguém na zona norte aí? Só quem é de lá Sabe o que acontece? Ninguém confia em ninguém, é melhor assim Eu nem na minha sombra e nem ela em mim Hoje qualquer moleque tá andando armado Puxar o cão sem pensar pra ser respeitado Eu tô ligado, eu sei quem é quem O super homem de borbeta vai matar alguém Sendo refém, espíritos malignos Mal intencionado, cínico, leviano indigno Foi obrigado a conviver com isso Com uma quadrada e um velho crucifixo É sempre bom andar ligeiro na calada A vida não é um conto de fada O que é e o que é Clara e salgada Cabe em um molipés ou uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Equilina da dor Morada predileta Na calada ela vem Refém da vingança Irmã do desespero Rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas E o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sem me perguntar Me fez sofrer E eu que me julguei forte E eu que me senti Sereinho fraco Quando outras delas vi Se o barato é louco E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão E o coração ser vulnerável O vento não Ele é suave Mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto pardo do profeta Vem me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora Tá bom falou Não vai pra culpa irmão Aí Jesus chorou Porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Tenta mundo bom de acabar O que fazer Quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa perna lá Muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto Nas águas sagradas da pia Nada como um dia Após o outro dia Que? Que? Solveu o seu lado direito Tá balado porque vem Nego é desse jeito Tuvo um mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tonto e com olheira Na mente Sensação de mago e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme hein doidão Mil fita acontecendo em C.A.I. Que horas tão? Meio de vinte ó A fita é o seguinte ó Na esquerona não pão Fita de milgão Ontem eu tava vi de CB No pião Com truta firmezão Cê temo que conhecer Cibã se liga Ele vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quando tem que ser réjão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar Um de remédio Os moleque lá Pá tá ficando os prédios Um que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo um patrinho Só um novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Encha pro coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mas dois tru E uma mina Num tempo A prata choco E o mato Vino guina O bico se atacou Falou o mapa do cê Tipo o que? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí No veneno E a cara dele Que tá cada once Eu corre Tudo pelas verdes Os mata Os morre Eu mesmo Seu catágua Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor Não por vulgo Mas pra ele Só a zona sul Que é a pá Diz que ele tira Nós Nossa cara é comprar O que ele quiser Nós quer Vem o que tem O que? Eu não pago Pa' ninguém Eu só registrei Né? Não era de lá Os mano tudo só viu Ninguém falou um A Quem tem boca fala o que quer Pra ter nome Pra ganhar atenção das mulheres E outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em tempo Oposição Puro Três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprio preto Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata rum Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala cinco nem duro Meu amor pela senhora Já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas Dona Ana fez de mim Um homem não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então sem terror Inimigo invisível Judas incolor Tercebido eu já nasci Demorou Apenas por trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? É quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo íntimo Lembranças Mas vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Che Guevara Tchupac Bob Marley Rico evangélico Martin Luther King Lembrei de truta Veio falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tende usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas doze Um fraquejou Periferia Corpos vazio e sem ética Lotam os pagode rumo a cadeira elétrica Que eu sei Você sabe O que é frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita Vou me enlouquecer E um piolho diz assim quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo pura E dano boi Boi Elas pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu truta Tem pra ninguém Zé Povinho é o cão Tem esses defeitos Quem cê tende ou não Cresce os olhos de qualquer jeito Cruzar cê reventa De repente mente vai De ponto quarenta Só querer tá no pente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Ai Jesus chorou Lágrimas 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 Lágrimas